Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero te ensinar a automatizar qualquer processo que você tenha que fazer na internet. Seja processo de pesquisar alguma informação, seja preencher um formulário, fazer login, entrar num sistema, clica aqui, clica lá. Tudo isso usando o Python com a ferramenta do PlayWrite, beleza? Todo mundo vai conseguir seguir esse exemplo junto comigo, então vamos partir para o conteúdo. Bom, o que é essa ferramenta do PlayWrite? Como que ele entra e como que funciona essas automações? O PlayWrite é uma ferramenta de automação web, afinal de contas esse é o objetivo do vídeo. Então se você chegar no Google e botar assim o PlayWrite e entrar no primeiro link, eu recomendo que você faça isso, você vai ver que basicamente ele vai te permitir automatizar processos dentro do seu navegador. Então quando a gente rodar os nossos códigos dentro dele, ele vai abrir o navegador e vai executar aqueles comandos que a gente está executando. Então pensa, todas as coisas que você faz dentro do seu navegador, você consegue automatizar usando o Python com o PlayWrite, beleza? E aí quando você entrar no site deles aqui, você vai ver que nesse primeiro link que está aqui, está assim ó, Docs. Esse Docs nada mais é do que a documentação te mostrando como que funciona o PlayWrite e assim vai. Eu recomendo que você abra e tenha isso sempre aberto no seu computador, quando você for criar suas automações, porque é bom que você não precisa ficar decorando nada, nem nada do tipo, você pode partir direto para fazer o seu código e a gente vai usando aqui dentro do nosso processo, beleza? Então é exatamente o que a gente vai fazer aqui a partir de agora. Só um pequeno detalhe, garanta que você está na lista aqui ó, selecionando a linguagem Python, beleza? Para ele poder te dar os comandos em Python, afinal de contas é o que a gente está usando aqui ao longo do vídeo, tá? Então vamos lá. Eu aqui para fazer essa automação com vocês, eu quero mostrar como que vocês fazem para preencher formulários. A gente vai entrar no site, vai preencher um formulário dentro dele, vai clicar em enviar o formulário, ele vai conseguir. E a gente vai navegar dentro do site, tudo isso usando o PlayWrite. Para isso eu vou usar o PyCharm como editor de código, tá? Você pode usar o editor de códigos que você quiser. Se você quiser usar o PyCharm, que é um editor que eu recomendo bastante, tem um vídeo aqui embaixo ensinando você a fazer instalação, configuração e assim vai, tá? E aqui basicamente eu só cliquei para criar um novo projeto e eu tenho um arquivo Python aqui dentro, tá? Para você usar o PlayWrite, o primeiro passo que você tem que fazer é o processo de instalação dele. Para você instalar ele no PyCharm é bem simples, você vem aqui no terminal, clica aqui em terminal e aqui do lado agora você vai escrever assim, pip install playwrite, tá? Garante que você escreveu certinho porque eu já tentei rodar o código escrevendo errado e aí ele obviamente deu um erro. Se você estiver fazendo esse processo, por exemplo, no Jupyter, que a gente usa bastante aqui também dentro do canal você vai ter que abrir, rodar esse código aqui no Anaconda Prompt, tá vendo aqui? Anaconda Prompt, abra o Anaconda Prompt e roda exatamente esse código que a gente rodou aqui, pip install playwrite dentro dele. Como eu falei, tudo que a gente vai mostrar aqui funciona em qualquer editor de código que você esteja utilizando. Bom, depois de feita essa instalação aqui embaixo, agora a gente tem que, digamos assim, inicializar o playwrite rodando um código aqui, que é o playwrite install. Aí você vai falar, ué, mas eu não acabei de fazer a instalação do playwrite aqui, eu tenho que rodar esse playwrite install? Sim, repara o seguinte, essa instalação que a gente fez aqui, a gente está instalando a biblioteca do playwrite, ou seja, o pacote de código que vai permitir a gente usar os comandos do playwrite para fazer as automações web. Esse playwrite install que a gente está rodando aqui embaixo, se você olhar dentro do site do playwrite, se você abrir aqui o installation, ele vai te mostrar aqui, olha lá, faça o pip install playwrite e depois faça um playwrite install lá dentro do seu terminal mesmo. Por quê? Porque isso daqui vai permitir ele instalar no seu computador os navegadores que ele consegue controlar. Basicamente, como é que funcionam essas automações? O playwrite, ele vai abrir, digamos assim, o que a gente chama de uma instância do navegador, ou seja, ele vai abrir uma janela do seu navegador que ele comanda. Então, ele não abre exatamente o seu próprio navegador que já está instalado no seu computador, né, certinho. Ele abre uma instância controlada por ele, ele abre uma janela que é 100% controlada por ele. Para isso, você tem que rodar esse playwrite install para ele poder gerenciar essa conexão do seu código em Python com o seu navegador. Só estou dando uma explicada para você entender, em termos práticos é só você rodar isso e agora a gente seguir para a construção do nosso código, tá? Lembrando que essas duas instalações que a gente está fazendo aqui, só precisa fazer a primeira vez que você for usar o seu código. A partir de agora, tudo que a gente for construir, você sempre vai ter que usar cada código de automação que você queira construir. Esse processo de instalação, uma única vez na vida, beleza? Beleza. E aí, repara o seguinte, como eu estava mostrando para vocês, vocês podem usar ele o tempo todo consultando aqui a documentação. Olha lá, ele fala, olha, para você importar, importe assim, use assim e assim vai. Ele vai ter sempre vários exemplos aqui dentro e toda a explicação vai estar aqui. Obviamente, eu estou aqui no vídeo para facilitar a vida de vocês e explicar como isso funciona. Então, a gente vai criar essencialmente esse código daqui, só que pedaço a pedaço entendendo o que ele está fazendo, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer é importar essa biblioteca do playwrite. Como eu estava falando, ela é um pacote de código que faz automações. Você tem que importar esse pacote de códigos. Tecnicamente, a gente vai, inclusive, importar uma funcionalidade específica que a gente vai usar. Então, eu vou fazer assim, ó, from playwrite.syncapi.importsyncplaywrite. Beleza? Então, essa aqui é a forma com que você vai importar a funcionalidade do playwrite. Se você repara lá no código do site deles, era exatamente assim que eles estavam fazendo essa importação. Beleza? Então, esse daqui é o cara que a gente vai usar, digamos, para conseguir criar o nosso navegador. É o playwrite. E aí, repara o seguinte, normalmente, o que você faz nos seus códigos, quando você vai querer fazer isso, seria, essencialmente, você criar o navegador aqui. Eu chegar e vou fazer, ó, meu navegador vai ser, por exemplo, o sync playwrite e não sei o que, não sei o que lá. Só que o que acontece? Se você fizer dessa forma, colocando, ah, meu navegador vai ser o sync playwrite. E aí, depois eu quero fazer alguma coisa com esse navegador e depois quero fazer outra coisa, quero fazer outra coisa. Você vai ter que gerenciar a criação e a finalização desse navegador. Aí você fala, pô, beleza, eu estou construindo o código, eu posso fazer isso. Sim. Só que o que o playwrite recomenda você fazer? Ele recomenda você fazer assim, ó. Com esse sync playwrite, ou seja, with sync playwrite as, por exemplo, p, que ele chama, p de playwrite, né? Ou seja, só uma abreviação que ele está dando aqui para o playwrite. E aí, dentro desse with aqui, você constrói o seu código. O que isso daqui está fazendo? Basicamente é o seguinte, ele está rodando esse comando sync playwrite e está armazenando, digamos assim, esse pacote do playwrite, a resposta que esse playwrite dá para a gente, dentro dessa letrazinha p. E a vantagem de você fazer isso é que quando você coloca o seu código todo dentro de um with desse daqui, ele automaticamente gerencia para você esse abrir e fechar. É igual, por exemplo, quando você abre e fecha um arquivo no Python. Quando você abre e fecha um arquivo no Python, normalmente você coloca um comando para abrir e um comando para fechar. O problema é que se você só coloca o comando para abrir e acaba esquecendo do comando para fechar, aquele seu arquivo meio que fica para sempre aberto no seu computador, mesmo você não vendo ele. É como se o seu código estivesse abrindo ele por trás dos panos, sem você ver que ele está o tempo todo aberto. E aí ia ficar abrindo arquivo em cima de arquivo, em cima de arquivo, em cima de arquivo e ia ficar uma doideira. Então o que a gente recomenda você fazer? Coloca isso dentro de uma estrutura do with. É exatamente a mesma coisa que o playwrite faz. Coloque esse sync playwrite dentro de uma estrutura do with e aí agora aqui dentro, na hora de você criar o seu navegador, você vai fazer assim, o meu navegador vai ser p. E aí o navegador que você quer criar. Se você quiser criar um chromium, que é a forma que o navegador, por exemplo, chrome utiliza, você vai botar o p.chromium. Se você quiser criar um navegador que seria tipo o Safari, você vai botar um p.webkit. Se você vai criar um navegador, por exemplo, que é o Firefox, você vai botar o p.firefox. Você vai falar, Lira, mas eu uso o Opera. O Opera, ele também usa esse chromium aqui para funcionar. Tanto que se você for entrar lá no site do playwrite, lá bem na home do site, no iniciozinho do site, ele fala que tem o Opera aqui dentro também. E aí ele explica aqui dentro para você, se você quiser, mas essencialmente o Edge, o Opera e o Google Chrome usam essa estrutura chromium aqui por trás. Então eu vou recomendar que vocês usem ela para ficar igual o meu. Se você rodou o PlayWrite install, tanto o Chromium quanto o WebKit, que é o que o Safari usa, quanto o Firefox, que é o que o Firefox usa, vão estar instalados no seu computador e o código vai funcionar normal. Então vamos lá. p.chromium.launch E isso daqui vai criar um navegador para você. E aí repara o seguinte, se você pegar esse código agora e executar ele, olha o que vai acontecer. Olha lá, fica acompanhando aqui embaixo. Executei ele. Beleza. Ele vai criar o meu navegador, vai fechar o meu navegador. E repara, você não está vendo nada. Cadê o navegador que eu falei que ele estava criando para a gente? Não apareceu aqui para mim em nenhum momento, está vendo? Ele só executou esse processo todo aqui, vai fechar sozinho. Olha lá, acabou o processo todo, parou de rodar o meu código, mas não me mostrou esse navegador. Por quê? Porque por padrão, o PlayWrite, ele cria esse navegador no que a gente chama de modo headless. O que é um modo headless? É meio sem cabeça, ou seja, sem o navegador aparecer. Ele abre esse navegador, mas dado que a gente está fazendo uma automação web, em teoria você não precisa ver a automação rodando. Ele faz essa automação rodar por trás, sem necessariamente abrir o navegador para você. Só que quando você está construindo a sua automação, é interessante você ver o seu navegador. Pelo menos enquanto você está construindo. Por quê? Porque enquanto você está construindo, você quer ver as coisas acontecendo, para ver se elas estão dando certo, se está dando errado, o que está dando certo, o que está dando errado, e assim vai. Então, aqui dentro do parênteses, eu vou passar assim, headless igual a falso. Ou seja, eu não quero que você abra no modo headless. Eu quero que você abra no modo normal, no modo aparecendo para mim. E aí, repara o seguinte, se a gente pegar e rodar agora, olha o que vai acontecer. Agora, ele vai abrir o navegador para a gente. Então, repara, ele está rodando o código aqui, e aí se você ficar prestando atenção, ele vai rapidinho abrir o navegador e depois vai fechar. Só que o que está acontecendo? Ele está abrindo e fechando esse navegador muito rápido, porque ele não está fazendo nada ali dentro, e a gente vai já já resolver isso. O que importa é, saiba que se o seu código não estiver dando erro, estiver aparecendo assim, vazio, igual está no meu aqui, provavelmente ele está funcionando aqui certinho. Agora, a gente vai começar a criar as coisas dentro dele. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer é abrir uma página, criar uma página dentro desse navegador. Como que a gente faz isso? Navegador, que foi o nome que a gente deu para esse navegador Chrome que a gente criou aqui, ponto, new page. Está vendo? Quando você coloca o ponto, ele já abre a lista de comandos para você. Olha lá, ponto, new page. Então, ele vai criar uma nova página agora para mim, dentro desse navegador. Beleza, só que ele vai abrir uma página em branco. Se eu quiser que ele entre na página, por exemplo, da Hashtag Treinamentos, o que eu faço? Isso daqui é uma página que você criou no seu navegador, ou seja, essencialmente ele está abrindo o seu navegador e está criando uma página vazia dentro dela. Eu quero que nessa página aqui, ele abra o site Hashtag Treinamentos.com. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro do meu código, fazer o seguinte, olha só, esse cara daqui vai ser minha página. Eu vou dar um nome para ele, está vendo? Eu estou armazenando essa página que ele está criando dentro desse nome página. E aí, eu vou falar para essa página o seguinte, página.goto. E aí, aqui a gente coloca o site que a gente quer que ele navegue. Minha sugestão, sempre coloque o site completo. Como assim, Lira, o site completo? Assim, chega no Google, chega no seu navegador, entra no site que você quer. Entrei no site, Hashtag Treinamentos.com. Aí, agora você vem, copia aqui em cima, Ctrl-C, o link. Vai lá no seu código e dá um Ctrl-V. Porque aí ele já vem automaticamente com esse HTTPS, dois pontos, barra, barra, para você não ter que ficar escrevendo isso, tá? Então, pronto, aqui você colocou o seu link. Aí, olha agora que legal. Se você pegar o seu código e rodar, olha o que vai acontecer. Peguei e rodei. Olha lá. Agora, ele vai abrir o navegador, vai criar uma página e vai entrar no site da Hashtag Treinamentos. Só que como isso é uma automação, ele vai fazer isso tudo muito rápido. Olha lá. Abriu, criou a página, entrou no site da Hashtag Treinamentos e aí fechou. Por que ele fechou? Porque lembra que esse width daqui garante que ele vai inicializar e fechar. Quando acabar o width, ele fecha automaticamente. Para garantir que você não vai ficar com vários navegadores abertos, um atrás do outro, no seu computador, travando tudo. Só que isso atrapalha um pouco da gente visualizar aqui o que está acontecendo na nossa automação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui no início do nosso código, eu vou fazer assim, ó. Import Time. Para ele importar uma biblioteca chamada Time. Ou seja, de controle de tempo mesmo. Você não precisa nem instalar ela, ela já vem instalada no seu Python. E aqui dentro do seu código, tá vendo? Ainda com esse tab para dentro aqui, ó. Tá vendo? Todas as linhas estão com o tab para dentro. Por que todas as linhas estão com o tab para dentro? Porque elas estão dentro dessa estrutura do width. Todo o nosso código vai estar aqui dentro dessa estrutura do width. Beleza? E aí aqui eu vou fazer assim, ó. Time.sleep. 5 segundos. Por quê? Só para depois que ele terminar essa automação toda, ele esperar 5 segundos antes de fechar para eu poder visualizar, para eu poder ver as coisas acontecendo aqui dentro. Beleza? Então, ó. Esperei 5 segundos. Ele vai rodar aqui agora. Ele vai abrir o navegador. A gente vai ver ele abrindo uma nova aba, entrando no site da hashtag. Só que isso tudo muito rápido. E aí no final ele vai parar 5 segundos só para a gente visualizar. Tá lá. Abriu. Tá vendo? Conseguiu entrar no site da hashtag treinamentos. Então, nesse momento, o seu código tem que estar conseguindo fazer exatamente isso. Depois de 5 segundos, ele fechou. Beleza. O que eu quero fazer no site da hashtag treinamentos? Vamos olhar aqui, ó. Já abri aqui no navegador para a gente, ó. O site da hashtag treinamentos para a gente poder navegar dentro dele e fazer alguma coisa. O que eu vou fazer é, por exemplo, a gente está dando uma aula aqui de Python. Então, eu vou entrar aqui, ó. Nesse site, ó. Curso de Python Online. Tá vendo? Vou entrar aqui nesse link. Então, repara. Ao invés de entrar em hashtag treinamentos.com, eu já vou entrar direto nesse link daqui, ó. Ctrl C. Copiei ele. Já vou vir aqui e colocar aqui, ó. Ctrl V. Então, agora ele já vai entrar nesse link direto. E aí, aqui, eu quero preencher esse formulário daqui. Repara. Aqui eu vou preencher um formulário para eu saber mais sobre o curso de Python. Vai ter quase uma propaganda embutida aqui dentro do vídeo, mas é só para o nosso exemplo. Você pode colocar o e-mail que você quiser aqui dentro. Pode colocar, inclusive, o seu e-mail. Então, repara o seguinte. Esse campo daqui, ele é um formulário. Mas, ao mesmo tempo que ele é um formulário, ele poderia ser, por exemplo, um campo de login. É exatamente a mesma coisa. Você coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, coloca a sua senha e clica no botão de fazer login. Então, eu estou ensinando vocês aqui a preencherem formulários automaticamente com Python. Seja para preencher esse formulário daqui, seja para fazer login num site, para preencher um formulário com vários campos e assim vai. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Para a gente fazer isso, a gente precisa conseguir aprender a localizar um elemento dentro do site. Ou seja, eu tenho que conseguir... Como é que eu faço para localizar esse campo aqui onde eu escrevo o meu nome? Como é que eu localizo esse cara dentro do meu site? Se você entrar lá na documentação do Playwright, onde eu recomendei vocês abrirem e tal, já dentro do Python. Aqui, se você for olhando aqui nessa parte da esquerda, você vai ver que ele tem aqui um cara que chama Locators. Está vendo? Esse Locators permite você localizar um elemento. Então, se você clicar aqui no Locators, ele fala, olha, para você localizar um elemento, você tem várias formas de você localizar um elemento. Você pode localizar ele de acordo com o seu texto. Você pode localizar ele de acordo com ele ser um botão ou não. De acordo com o ID. Como que eu sei as formas de localizar esse cara? Ele até fala aqui no texto, ele fala, olha, é um selector que você precisa. Então, aqui, se você encontrar aqui, selector, você vai ver todas as formas de selecionar um elemento que ele tem. Olha lá. Você pode selecionar ele de acordo com o texto, de acordo com o código CSS dele, se ele é um elemento visível ou não. Um elemento que contém outro elemento. Tem várias formas aqui dentro. A que eu vou ensinar vocês a usarem agora é uma que vai sempre funcionar para vocês, que é essa daqui, o XPath Selector. Então, eu vou clicar nesse item aqui, olha lá, XPath Selector. Como é que funciona? Você chega e passa o seu código essencialmente assim, XPath igual ao código XPath do cara. Hã? Como assim, Lira? Vou mostrar para vocês aqui agora, olha só. Eu quero encontrar um elemento específico dentro do nosso site. Então, eu vou fazer assim, olha, página, ponto. E aí, aqui, repara o seguinte. Você tem a opção de localizar um elemento, beleza? Então, por exemplo, eu vou localizar um elemento onde eu quero clicar. Eu vou mandar o nosso site agora clicar nesse cara daqui, olha, clicar nesse primeiro nome daqui. E eu recomendo, quando vocês estiverem construindo a automação, abre o site que vocês estão querendo automatizar no navegador normal do seu site mesmo. Por quê? Porque eu quero agora conseguir, por exemplo, clicar nesse campo, o primeiro nome aqui. Clicar nesse cara daqui. Como que eu faço para mandar ele clicar nesse cara daqui? A gente vai precisar localizar esse elemento aqui dentro. E aí, o que eu falei para vocês, a gente vai localizar ele de acordo com o XPath dele. Então, você passa aqui, olha, entre aspas, XPath igual. E aí, depois do sinal de igual, a gente vai colocar quem é o XPath. Ou seja, quem é o caminho desse cara, né? Path vem de caminho em inglês. Como que você sabe quem é o caminho desse cara? Então, você não precisa decorar. Por quê? Porque se você olhar lá no seu navegador, o seu navegador, ele te diz quem é o XPath de qualquer elemento do seu site. Como? Assim, ó. Você clica com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela e abre esse inspecionar. Quando você abrir esse inspecionar, ele vai abrir esse código meio doido aqui. Você vai falar, meu Deus, estou ferrado. Caramba, não entendo nada. Calma. Você clica, você vai ver que tem essa setinha daqui, tá vendo? Essa setinha. Clica nela, pá. Quando você clicar nela, tá vendo que ela marcou de azul? No que ela marcou de azul, agora você pode passar o seu mouse em cima de qualquer elemento do site, tá vendo? E ele vai marcar aquele elemento. Então, eu quero preencher, por exemplo, esse primeiro nome aqui. Eu vou clicar nele exatamente aqui, ó. Tá vendo? Cliquei, pá. Tá vendo? Ele marcou um cara de azul aqui na direita. Ó, vou fazer de novo, ó. Clicar na setinha. Passo o mouse em cima. Vem no cara que você quer. Eu quero esse cara daqui. Clica nele. Quando eu clicar nele, olha bem aquela janela ali do lado, o que vai acontecer, ó. Cliquei nele. Pá. Marcou esse cara de azul. Esse cara que ele marcou, é só você clicar com o botão direito do mouse nele e vir aqui, ó. Copiar. Copiar XPF, tá vendo? E aí, por que a gente está fazendo isso? Porque ele já vai dar pra gente o código XPF desse cara. Você não precisa entender o código XPF desse cara. Você saiba que o seu navegador sempre vai te dizer quem é o código XPF desse cara. É só você copiar e colocar ele aqui dentro. Beleza? E aí, um ponto importante aqui de vocês prestarem atenção é que, olha só, no XPF, às vezes, vem umas aspas duplas aqui dentro, tá vendo? No nosso caso, veio aspas duplas aqui dentro. Então, toma cuidado pra você sempre colocar o XPF entre aspas simples. O Python não faz diferença entre aspas simples e duplas. Pra ele, é aspas. Então, só que se você colocar aspas duplas do lado de fora e aspas duplas do lado de dentro, ele vai ficar perdidão. Então, você coloca aspas simples do lado de fora e aspas duplas do lado de dentro, tá vendo? É só ter essa diferença. Então, isso daqui, quem é esse cara todo aqui? Esse cara é aquele elemento, esse campo daqui. O que eu quero fazer com esse campo? Se você quiser clicar nesse campo, você vai chegar aqui no final e botar um ponto, clique. E aí, ele vai clicar nesse campo. Quer ver? Vamos rodar a nossa automação pra ver ela do jeito que tá agora. E repara o seguinte, é possível que esse código XPF que tá aqui no meu computador seja diferente de vocês. Eu vou deixar o gabarito disponível aqui pra vocês fazerem o download. Façam o download dele e vou aproveitar e deixar também um mini curso pra vocês de automação aqui embaixo também. Onde a gente faz uma automação enviando relatório por e-mail e tudo mais, que eu acho que pode ser bem legal pra você. Mas, um ponto importante que eu tava explicando é, esse código daqui, se o site tiver uma alteração muito grande dentro dele, pode ser que o código fique um pouco diferente no momento que eu tô gravando o vídeo pro momento que você tá exercitando. Então, eu tô fazendo questão de sinalizar isso pra você não copiar o meu código exatamente do jeito que ele tá aqui. Faça o mesmo processo que eu fiz. Abre o site, clica com o botão direito, inspecionar, vai na setinha, clica lá na setinha do cara que você quer e aí copia o XPF dele como a gente fez. A gente vai fazer isso outras vezes aqui ao longo da aula. Vamos seguindo, ó. Agora, vamos ver se ele tá clicando naquele elemento. Então, eu vou pegar e vou rodar o código. Pá, rodei o código. Se isso aqui der certo, ele vai abrir o navegador, vai entrar no site lá na página curso de Python, e aí ele vai clicar lá naquele campo. Então, aquele campo vai estar selecionado pra gente poder escrever, por exemplo, dentro dele. E aí, vamos ver ele rodando, ó. Abriu, ele entrou no site, entrou no site específico, foi e clicou no elemento. Tá vendo aqui, ó, que o elemento tá clicando? Não fui eu que fiz manualmente. O elemento tá clicado aqui dentro, o mouse tava piscando ali. Beleza? Então, isso daqui tá funcionando. Aí você vai falar, ué, Lira, mas deu uns problemas aqui, não sei o quê. Não se preocupa. Pode ignorar isso daqui, se acabar aparecendo no seu caso essa mensagem de erro. Pode ignorar, porque a gente tá ainda no meio da construção. Tá tudo certo. Se ele fez o processo do jeito que você tinha que fazer, tá tudo certo. Agora, repara o seguinte. Isso daqui foi porque eu mandei ele clicar naquele elemento. Só que aquele elemento que a gente tava querendo, né, ele é um campo onde eu quero escrever. Eu quero colocar aqui, por exemplo, Lira, e colocar aqui pythonimpressionador, arroba gmail.com, que é um e-mail que eu só uso pra testes aqui na hashtag. Então, você pode colocar aqui o seu próprio e-mail, tá? Então, esse e-mail daqui, eu tô só fazendo questão de falar isso, pra vocês não ficarem mandando mensagem pra esse e-mail nem nada do tipo, porque ninguém vai responder vocês, porque eles são um e-mail de testes, tá bom? Então, repara, Lira, pythonimpressionador, arroba gmail.com, e eu quero clicar no botão aqui, eu quero preencher esse formulário todo. Então, ao invés de querer clicar nesse cara daqui, eu quero preencher esse cara daqui. Como que eu faço pra preencher esse cara daqui? Ao invés de usar o comando locator e clique, né, que é quando você quer clicar num cara, a gente vai falar assim, ó, página.fill. Fill de preencher, preencha um cara mesmo. Quando você passa esse fill, você tem que passar duas informações pra ele. como você vai selecionar um elemento, que é esse elemento que eu quero selecionar, tá vendo? É esse campo que eu quero selecionar, vírgula, tá vendo? Depois das aspas, vírgula. E o que você quer preencher dentro dele? O que eu quero preencher dentro dele? Eu quero preencher, por exemplo, o texto Lira, tá vendo? Se você não tivesse aqui eu explicando pra você como fazer esse procedimento, o que você faria? Você provavelmente iria abrir aqui, ó, na documentação do PlayWrite, lá naquele campo selector mesmo, onde a gente estava, ou melhor ainda, ó, no campo input. O input é o cara onde você preenche, onde você preenche o input. E ia selecionar ele. E aí você ia ver como é que ele fala. E ele fala, olha lá, page.fill, aqui você passa uma forma de selecionar o elemento, e aqui o texto que você quer selecionar. Ele fala aqui, ele explica pra você, tá vendo? Então, olha lá, ó, page.fill, você passa um selector pra ele, e o valor que você quer selecionar, tá vendo? Ele explica aqui pra você. Então é exatamente isso que a gente quer fazer. Foi exatamente o que eu passei aqui, ó, page.fill, o selector dele, né, ou seja, o selecionador dele, que é o XPath igual a tal coisa, e aí o texto lira que eu quero preencher nele. Vamos ver se ele tá preenchendo lira? Então, ó, vou apagar esse cara aqui, e eu quero agora que ele preencha a lira. Vamos rodar, ó. Então, direito, rodar, e aí ele vai fazer aquele procedimento. Ele vai abrir o navegador, e agora ele não tem que clicar naquele elemento, ele tem que escrever lira dentro daquele campo. Então, olha lá. É legal você ficar fazendo esses testes várias vezes mesmo. Pega, pausa, roda, pega, pausa, roda, roda de novo, roda de novo, pra você ir testando e vendo ele acontecendo, tá vendo? Tá lá, preencheu com lira aqui no campo. Então tá tudo dando certo. Se no seu caso você fez o procedimento igual a mim, né, ao invés de só copiar o código e tal, provavelmente ele vai estar dando certo também, tá vendo? Que ele não deu mais erro nenhum. Então tá tudo certinho. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que continuar preenchendo o nosso formulário. Então eu vou chegar aqui agora e quero preencher, por exemplo, agora esse campo ser o melhor e-mail. Como que eu vou fazer pra preencher esse campo ser o melhor e-mail? Mesmo procedimento. Eu vou chegar aqui e vou fazer um página.fill e eu vou passar aqui pra ele um xpath igual a algum valor e o valor que eu quero preencher ali dentro dele. Tá vendo? O valor aqui que eu coloquei, você pode colocar entre aspas simples, aspas duplas, tanto faz. O único lugar que eu recomendo que seja sempre aspas simples é quando você estiver passando um xpath. Porque lembra, dentro do código do xpath, pode ser que tenha aspas duplas aqui dentro. Beleza? Então aqui, eu quero preencher ali com um e-mail. Vou botar aqui pythonimpressionador arroba gmail.com. Você pode colocar o seu e-mail. Beleza? E aí, aqui eu tenho que descobrir quem é o xpath desse cara daqui. E aí, como que a gente descobria qual era o xpath de um elemento? Vou mostrar de novo. Botão direito, inspecionar. Vem na setinha daqui. A setinha ficou em azul, você vem com o mouse. Quando ele estiver mostrando que está selecionando os caras, você coloca onde você quer selecionar. Eu quero selecionar esse campo de e-mail. Clica nele. Marcou um cara de azul aqui na direita. No que marcou um cara de azul, botão direito nele, copiar, copiar xpath. E aí, você vem aqui no seu código e cola esse xpath. Tá vendo? Pá! Colei ele aqui dentro. Pode ver que esse xpath ficou bem maior do que o outro. Não tem problema. Tá vendo? Tá lá direitinho. Bem maior não, né? Tá bem parecido. Então, beleza. Ele vai estar preenchendo agora aqui o pythonimpressionador.com. Depois disso daqui, o que eu quero fazer? Eu quero clicar no botão quero saber mais sobre o curso. Então, eu vou vir na setinha e vou clicar nesse botão quero saber mais sobre o curso. Tá vendo? Pá! Olha lá. Quando eu marquei esse cara daqui, ele marcou esse cara em azul. Botão direito nesse cara. Copiar. Copiar xpath. Só que repara o seguinte. Agora, a gente quer clicar no botão. Eu não quero preencher um botão. Eu quero clicar no botão. Só que eu tinha mostrado pra você já como é que a gente clica num cara. Como? Página.locator. E aí, você passa aqui o xpath dele, né? O locator dele, que a gente acabou de copiar de lá. Tá vendo? Colei o xpath que a gente acabou de copiar de lá. Então, eu vim aqui. Foi o que a gente acabou de fazer. Vim aqui, selecionei o botão. O botão direito. Copiar. Copiar xpath. E aí, colei esse xpath aqui. Tá vendo? xpath igual. Pá! Colei esse cara aqui. Beleza. Então, esse cara é o botão. O que eu quero fazer com esse botão? Eu quero... Só colocar o mouse em cima dele. Se você só quiser colocar o mouse em cima dele, você vai usar esse comando hover, de colocar o mouse em cima dele. Ah, não. Eu quero clicar nele. Beleza? Então, eu vou usar o comando click. Tá vendo? Então, você repara que você tem várias funcionalidades aqui dentro. Eu tô mostrando aqui a primeira automação web que a gente tá construindo com eles. Mas, pô, a gente pode construir várias e várias outras automações aqui dentro. Então, olha lá. Agora, ele tem que preencher esse campo, preencher esse campo e clicar nesse botão pra navegar pra lá. Vamos rodar e ver se ele funciona. Peguei e rodei. Pá! E aí, olha lá. Ele vai abrir agora o navegador pra mim. Repara sempre que o início da automação é um processo um pouco mais lento, porque ele tá criando o navegador pra você. Entrou lá, preencheu e clicou no botão. Tá vendo? Preencheu aqui os dois caras bonitinho, clicou no botão. No que ele clicou no botão, eu não sei se vocês viram, mas ele foi direcionado pro outro site. É que o tempo aqui não foi suficiente pra página carregar. Então, eu vou botar aqui, ó. Por exemplo, espera 10 segundos. Tá vendo? Por quê? Porque ele vai esperar a página carregar, a próxima página carregar. 10 segundos já vai ser tempo suficiente. Só pra você ver a página carregando e ver que ele realmente funcionou, que ele terminou de fazer isso daqui. Ele tinha terminado, mas como fechou o navegador muito rápido, pode ser que você não tenha visto isso. Então, aumenta esse tempo no final pra você conseguir ver também no seu computador. Se no seu computador a internet estiver mais lenta, você pode, inclusive, aumentar mais ainda. Bota um tempo maior só pra você garantir que ele tá finalizando a automação do jeito que a gente queria. Então, olha lá. Foi, preencheu, lira, Python impressionador, clicou. Agora, olha aqui em cima, olha lá. Tá vendo? Direcionou pro outro site, carregou o outro site. Pronto. Então, ele se inscreveu naquele formulário. E aí, agora, ele fechou o navegador e encerrou a nossa automação. Então, repara. Esse botão desse formulário, ele poderia fazer o download de alguma coisa. E, automaticamente, o download teria vindo pra parte do download do seu computador. Esse botão, ele poderia te direcionar pra uma outra página. E, automaticamente, o seu navegador iria pra aquela outra página, como aconteceu aqui. Então, só com essas poucas coisas que a gente já aprendeu nessa aula, você já consegue fazer automações, por exemplo, de pedir pra ele entrar no site, clica aqui, clica lá, preenche esse campo, clica aqui, faz aquilo, faz aquilo outro. Você tem várias aplicações disso no mercado de trabalho. Eu tentei construir com vocês aqui num vídeo relativamente longo aqui, porque eu tentei fazer bem explicado, mas a sua primeira automação web com isso. E aí, foi por isso que eu falei. Eu deixei um minicurso aqui embaixo de uma outra automação, que é um pouco diferente dessa daqui, uma automação pra envio de e-mail automático, com relatório e tudo mais. Bem legal também, se você curtir essa área de automação. E se você quiser mais conteúdos sobre o próprio Playwright, sobre automações web com Python, e assim vai, deixe então aqui nos comentários como sugestão. Quem sabe a gente não pode mostrar outras coisas, fazer outros vídeos sobre esse assunto. É só você colocar aqui embaixo que eu tô sempre de olho. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, um grande abraço, e até a próxima aula.